Oi, famosada! Tudo bom com vocês? Bom, vocês devem estar, né? Mas o banheiro deve estar igual o banheiro de rodoviária, pra vocês estarem aqui no YouTube procurando um negócio desses. Tô sentindo o cheiro daqui, querida, mas calma aqui hoje. Hoje, meu amor! Gostaram da minha viradinha? Ai, meu labirintite, senhor. Hoje eu vim vim testar uma técnica aqui, futebol. A técnica não. Técnica é pegar e esfregar, né? Vim vim testar uma receitinha aqui, que promete deixar a louça do seu vaso, os azulejos, a pia mais branco com os dentes da xuxa. Que é uma misturinha feita com Coca-Cola e Comfort. Do quê? Coca-Cola e Comfort. Pai do céu, é o que a mulher falou. Agora eu fiquei pensando aqui, meu Deus, Coca-Cola e Comfort, é o preço que tá isso? Primeiro que quem tem dinheiro pra tá comprando Coca-Cola e Comfort pra tá limpando um vaso, não devia tá nem preocupado com limpeza, né? Porque tem dinheiro pra pagar alguém pra limpar. Segundo que eu penso que sai mais barato se sujar seu vaso, se trocar o vaso uma vez por semana, do que se tá limpando com Comfort e Coca-Cola, fubá. Mas eu vim aqui pra testar pra vocês, então vocês me estimem, porque tá caro as coisas. Tá caro, então eu peguei o meu dinheiro, fui lá, comprei o produto, vim aqui pra testar pra vocês. Pra vocês não gastar o dinheiro que vocês ganham, porque ganhar é fácil, mas reganhar é difícil, fubá. Então vocês me estimem, pelo amor de Deus, eu não acredito que eu tô testando isso. Mas vamos testar, né? E ó, essa turma da internet, eu vou falar bem a verdade, Deus que me perdoe. Antes de começar a fazer a receitinha, fubá, vocês se inscrevam na internet. Se inscrevam na internet, não. Se inscrevam aqui no canal. Que é da internet, se inscrevam, não sei. Olha, eu tô ficando louco, eu já sabia? Vou sair desse vídeo direto pro manicômio, não vai precisar nem pôr camisa de força. Vocês abriam a ambulância, eu pulo de ponta pra ver se é fundo. Que a coisa não tá boa pra minha cabeça. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo de limpeza, essas coisas. Ele vai deixar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer a tarde da misturinha. Não acredito que até isso eu tô me vendo. Bom, vamos lá, né? Primeiro de tudo, fubá, que nós vamos precisar é de uma colher de bicarbonato de sódio. Vocês sabem o bicarbonato pobre e a limpeza é tudo uma coisa só, né? Tem cralacado. É carne e unha. É beldebar. É louco e é rivotril. Vamos pegar aqui a briga certinho. Que o bicarbonato, ele tem uma ação desengordurante. Você que tá fazendo regime, que tá tomando aquele chá de 17 ervas, que diz que elimina toda gordura na urina. Tá numa situação que tá eliminando tanta gordura, tanta gordura. Se você pegar um vidrinho do seu xixi pra fazer o exame de urina, ele tanto faz pra fazer o exame, pra fazer sabão. De tanta gordura que tem, tanto óleo. Então eu vou pegar uma colher aqui, fubá. Essa aqui, vocês sabem que é a colher da visita, né? Se vocês virem aqui em casa visitar eu no horário do almoço, que eu estiver comendo as coisas. Se vocês tiverem a intenção de vir aqui em casa comer as coisas também. É com essa colher que eu vou servir você. Então já fica esperto. Com o bicarbonato também, fubá, ele ajuda a tirar mancha. Porque o seu marido, que toda vez que usa o banheiro, ele sai de lá, você vai ver, ele deixou umas tatuagens no vaso. Diz que vai tirar toda a tatuagem do que seu marido deixou. E ele ajuda a neutralizar o cheiro também. Porque, ó, eu vou ser sincero, fubá. Tem marido que eles não conseguem urinar no buraco do vaso daquele tamanho, meu Deus do céu. Não é de uma mulher ficar louca? Desse tamanho o buraco do vaso, a roda. Ele não consegue acertar ali no meio, hein? Tá com a mangueira louca, parecendo aquelas minhocas. Que quando você desenterra, ela sai toda assim, ó. Como que uma pessoa não consegue acertar o buraco do vaso? Eu fico incrível com isso, sabia? E gozado que o buraco do copo, na hora de pôr a cerveja, pôr a pingo, o moleque acerta. Que é menor o buraco do copo. Ah, tem hora que a gente fica por aqui, né, fubá? Por aqui. Vamos pro próximo ingrediente aqui. Não vamos precisar de meio copo de álcool. Ah, é sorte que tem o resto aqui, fubá do céu. O último álcool que tem aqui em casa, podia estar misturando com groselha, dando pra visita a cachaceira, falando que era um tipo de um licor que veio de Portugal. Olha, qual é que... Nossa! Deu certinho o meio copo, fubá. É só isso que tem. Se na sua casa não tiver álcool, se tiver um marido daqueles bem cachaceiro, que não sai da porta do bar, você pode estar falando pra ele juntar o guspo dele pra por aqui. Não mentira, creio de os pais. Mas eu acho que guspo de beldo mata mais a bactéria que o álcool. Então eu vou pôr aqui também esse álcool. Dá uma mexida bem mexidinha aqui, fubá. Que tem que, como que fala? Tem que dissolver o bicarbonato. Se você tiver uma vizinha, daquelas bem curiosas, que fica cuidando da sua vida, você abre o portão, ela já tá na janela. Você abre a porta, ela já tá lá na frente. Você chega cedo, ela já tá olhando. Você pode pegar uma colherada dessa aqui, ó. Chasquear no zóio dela, assim. A hora que ela fala, ai, meus zóios! Você fala assim, é bom pra vista. É uma receita de Santa Luzi. Que tem vizinha que merece, né? Ô, raça, acho que tudo bairro tem uma vizinha assim. Se no seu bairro não tem uma vizinha desse jeito, é porque a vizinha desse jeito é você. Então mexa, fubá, mexa. Agora, fubá, vamos pegar o comfort. Na verdade, isso aqui não é comfort, isso aqui é downy. Que eu peguei lá na casa da mãe. Vocês sabem que a mãe é patrocinadora oficial desse canal. Se não for a mãe, nós definha. E nós vamos colocar aqui também o... Ai, agora que doeu meu coração. Um copo, fubá. E amaciante. Agora, pro preço que tá isso aqui, se eu colocar um copo, sai mais barato reformar o banheiro do que limpar o vaso. Ai, eu tô com dor no coração. Então vou pôr aqui. Mas é tudo pelo bem da ciência. Vamos pôr aqui, então. Gente, a mãe jogou água aqui dentro. Meu Deus. Ô, isso a mãe tá uma água. Ai. Ou a mãe comprou amaciante daqueles que passam na rua da pet de 2 litros e diz que tá usando nesse vidrinho pra visita achar que é downy. Eu achei que era downy também. Ai, senhor. Oi, fubá. A mãe misturou a água do amaciante. Porque a mãe é capaz. Qual que é o intuito da mãe fazer um negócio desse? Gente do céu. Olha lá. Então é uma água de batata. Como que a mãe falou um negócio desse? Acabou com a minha limpeza, né, querida? Se não limpar meu vaso, eu falo, mãe, a culpa é da senhora. Vamos dar uma mexida aqui também. Não adianta. Eu falo pra vocês. A mãe foi criada no amaciante daquele que vende na rua do homem que passa oferecendo. Não tem cheiro de nada. O short que você usa com aquele amaciante na hora que você tira do varal, você põe no chão ali e para em pé. Então seco que fica. Mas a mãe compra daquele. Não adianta. Quem foi criado com ovo não adianta dar filé mignon. Olha isso. Toma. Ai, uma água. E agora, fubá, pra completar o cargueiro, tem que colocar um copo desse também de Coca-Cola. Eu não comprei Coca-Cola, porque já viu, né, o preço da Coca-Cola. Se juntar Coca-Cola e o Comfort, dá pra mobiliar a casa inteirinha. Então, eu comprei desse daqui, da outra marca, porque, ai, tá muito caro demais. Olha, gente do céu. Tá certo que diz que Coca-Cola desentope pia, limpa parafuso enferrujado, tira a pedra do rim, que se misturar com um abacaxi, diz que, né, diz que... Isso aí é coisa dos antigos. Vocês sabem, né? Se vocês já ouviram falar dessa receita, um beijo fazilo que vocês vivem. Coca-Cola com abacaxi, gente. Médicos, você não vê dando essa receita. Você vê a vizinha de cima, a mulher que você encontra no ponto do ônibus, a amiga que você esbarrou no mercado. É só esse tipo de gente. Então, eu vou colocar aqui, fubá, um copo de Coca-Cola também. No meu caso aqui, é outro refrigerante de cola. Coca-Cola não cai do céu, querido. E vamos misturar aqui também, fubá. Ai, olha o coisão que virou. E mexa. Agora vai dar uma reação. A mulher falou que é normal, por causa do bicarbonato. A Coca-Cola, olha, vai virar uma escuma. Vai ficar que nem boca de cachorro louco. Mas mexa até se sentir que dissolveu bem, fubá. Senhor Glorioso, até o que que a turma inventa na internet, né? Mexa, mexa, mexa. Essa aqui, a hora que passar no vaso, no azulejo, lá na pia, as formigas vão falar uma pra outra. Vocês viram? Passaram Coca-Cola na louça, tá docinho. Vamos lá limber. A hora que eles limber, eles fazem assim... Tem amaciante pro meio. É bom pra enducar a formiga, né? Porque ela nunca mais vai limber as coisas na casa da gente. Bom, fubá, praticamente, o nosso produto de limpeza pesado tá pronto aqui, ó. A veja, a ajax, chega a chorar sangue no produto. O que que a mulher falou agora? É pra gente pegar isso daqui, passar no lugar que você vai limpar e limpar. Vou limpar o vaso junto com o sei lá. Vocês vão comigo pro vaso sim. Vamos limpar lá, fubá, pra ver o que que eu acho. Ai, senhor. Bom, vamos jogar o feitiço aqui no vaso, então? Ai, gente, por Deus do céu, não dá a impressão nem que é produto de limpeza. Parece que gomitaram no vaso, ó lá. Puro quando você chega de ressaca, você abraça o vaso e faz bó. Olha o creme dos pais. Ai, não tem nem a aparência de produto de limpeza. Agora, fubá, pegar a buchinha aqui do vaso e esfregar. Esfregar pra lá ver o que que eu sinto. Ai, Jesus, parece que eu tô limpando o gomito. Eu não tô aceitando esse produto de limpeza dessa cor. Limpe, esfregue bem, fubá. A bonita da mulher diz que dá um cheiro de 24 horas ainda. Pior que aqueles batons antigos que a gente passava antigamente da boca louca. Esfregue, esfregue, esfregue. Ai, queridos pais, tá dando nojo de mim só de ver a cor. Esfregar lá na guela do vaso também, né, pra limpar tudo. E agora eu vou dar uma descarga pra nós ver como que vai se comportar. Olha, fubá, eu acho que a mulher mentiu pra nós. Eu acho que, na verdade, olha a cor disso daqui, antes de eu falar da verdade, não sei. Não parece? Ai, puro gomito. Crê em meus pais, dá nojo de ver. Ai, aquilo lá no vaso não combina essa cor, fubá. Eu acho que essas mulheres da internet, eles ficam inventando misturinha pra poder ganhar visualização. Daí a gente vai lá, gasta os produtos, compra as coisas caras, passa no vaso, a hora que vai ver, tá lá o meu daquele jeito. Se não esfregar, querida, não pôr um sabão em pó lá, alguma coisa, não vai limpar não. O que limpa vaso é força de vontade e sabão. Isso daqui, ó, não adiantou, fubá. A mulher mentiu pra nós. Cheiroso fica, eu não vou falar pra você que não fica cheiroso que fica. Vai limpar mesmo, eu vou falar a verdade, esse produto aqui não vai numa paçoca na chuva. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Não faça esse produto, que eu não achei que limpou o vaso. Pra mim, se eu passasse água, tava muito mais limpado do que esse negócio aqui, que, ó, é crendo aos pais. Tá parecendo um gorfo de gente que acabou de vir numa festa de rodeio. Não vale nada, fubá do céu. Mas, ó, aí, se inscreva aqui no canal que não tá inscrito ainda, traga a sua vizinha, fala assim, ó, seu banheiro tá de rodoviária. Vai lá pra você aprender como que fala misturinho pra limpar banheiro. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Tem coisa boa aqui de limpeza, deu uma fuçada, viu? Eu tenho certeza que é pra você achar um produto aqui, que, ó, eu já achei coisa boa também. Não é só esses refugos da internet, não. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá, nem que você esteja no banheiro lá encarnido pra você limpar. Vai fazer o quê, né? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.